Mãe sempre disse Em filho toma cuidado Nesses caminhos onde você vai Tem lá boi de pico Mãe sempre disse Em filho toma cuidado Nesses caminhos onde você vai Tem lá boi de pico E agora? Dá-me picar Dá-me picar Não ouvi os conselhos Dá-me picar Dá-me picar Dá-me picar Dá-me picar E eu fui caminhando E sem ligar nenhuma Os conselhos da mamãe E eu estou acendida Vida é dura E dura é a vida E eu sou que te lave Te lave Vida é dura E dura é a vida E eu sou que te lave E agora? Dá-me picar Dá-me picar É É Dá-me picar Dá-me picar Não ouvi os conselhos É Dá-me picar É Dá-me picar É É É E eu não quis ouvir Andei onde não devia Agora mais está onde é Está-me picar Eu não quis ouvir Andei onde não devia Agora mais está onde é Mamãe Se eu pudesse recuar Evitava problema Não estaria nos picos Está-me picar Mamãe Se eu pudesse voltar atrás Não casava com ela Evitava problema Se tivesse escutado Mamãe 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 Se tivesse escutado E agora? Dá-me picar Dá-me picar É É Dá-me picar É Dá-me picar Não ouvi os conselhos É É Dá-me picar É Dá-me picar É É É É Dá-me picar É Dá-me picar Não ouvi os conselhos Dá-me picar 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 Obrigado.